Vem cá Vem cá Sobreu 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 Adoro Adoro Gente eu adoro quanta coisa Deixa eu perguntar Os pais daqui que vocês acham Quais amigos já passaram com cabelo de vocês Olha gente eu dei um clube Faz uma chapinha querendo mostrar que é progressivo Passou Deixa eu perguntar pra você O que que o casal acha? Olha esse menino cover de papai noel Essa menina aqui O que que você achou ele tem que ficar com quem? Imagina eu chegar na sua casa desse jeito A gente comeu Uma macarrona de domingo Uma coisa bem família Pra quem não sabe gente Eu já tenho filhos com ele Filho de drag queen é back art Eu já tenho filhos com ele Eu já tenho filhos com ele Olha seu francisco É com a Dani né seu francisco Ah sobreu Mas a gente já pode A gente não pode chamar de Dani Meu nome pode mudar pra Dani O que você acha que eu Com a Dani Com a Dani e você Com a Dani pode deixar viu A partir de amanhã a família vai mudar A trabalha Do que? Professora Professora amanhã vai ser demitida Porra Vai trabalhar em escola pública ou vai escolar? Pública meu filho Pior ou não você vai mudar pra mim Vai começar a trabalhar em Itaquera Com a Dani Tá Quantos aninhos? 31 Parabéns pra você É festa Música 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 Vamos rolar e empurrar pra dentro É pica, é pica! É pica, é pica, é pica! É rola, é rola, é rola, é rola! Pau, c luchou! É pica, é pica, é pica, é pica! É rola, é rola! É rola, é rola, é rola! no seu no papo tem que fazer duas vezes pra ter farto